Essa hembra é mala, essa hembra é sedânea, essa hembra não quer... Ela está aqui com meu pai, não, 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 eu não vou permitir isso, papai, o que é que você está fazendo com ela? O que você está fazendo? Eu não posso ficar sem você, eu não sei, você me deixa louco. O que houve? Você usou o câncer do meu irmãozinho, porque você sabia que era o que me machucava. Para você ver o que eu sou capaz de fazer por você. O tipo de resposta é essa, você está louco? Chega, Teresa, eu sou sua mãe e não me falte com respeito disso, eu não vou perdoar. Como assim perdoar? Você me perdoar? Para que eu quero o seu perdão? Teresa. Como não? Eu vi bem claro que ele queria ficar sozinho com a Teresa. Ah, então foi você. É, eu falei para o Marianinho para poupar a dona Regina. Seu grande fofoqueiro. Você sabia a esperança? Sabia que esse homem era casado? Sim, sim, eu sabia. Mas ele me ama e ele vai se divorciar. Joaninha! Eu já ia passar na sua casa. Na minha casa, você não volta a colocar as coisas. Eu fui feliz. Ah, agora eu vacilei. Idiota. É que você não ouve nem entende. Eu não estava brincando quando eu disse que dessa vez sim, você tinha me perdido para sempre. Será que na verdade você não estava saindo com ele comigo ao mesmo tempo? Como você atreve a me insultar desse modo? Tudo por causa desse bode velho. Eu sabia, Teresa. Você me ama. Não é por causa de um... Responde, desde quando você está com meu marido? Fala para mim. Mayra, por favor. Por favor. Mayra, o que já nos precisamos? É de um escândalo, Mayra. Se controla. Escuta aqui. Você é quem eu queria ver. Você é uma mulherzinha e nem pense que vai ficar com meu pai, ouviu? Você é meu próprio pai. Foi capaz de me difamar. Eu seria incapaz de fazer algo assim, meu Deus. Não, não menta, papai. Ai, meu Deus, que seja ele. Que seja ele. Oi, irmãzinha. Esperança, por que se dava? Você acha muito engraçado ter raptado essa garota e a polícia ainda estar te procurando por sequestro? Você parou para pensar no mal que você vai fazer a essa menina se não casar com ela hoje mesmo? E quer saber, ainda que se casem, você vai estragar a vida dela. Minha joaninha. É o meu cu. Você acha engraçado ficar roubando uma mocinha e a polícia sair procurando vocês? Não, joaninha, perdão. Eu sei que mereço um tapef. Esse foi por roubar a menina. E outro? É pelo susto grande que você me deu. Dois? É porque esse filho é seu, Rubens. Não, 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 não. Meu amor, por favor. Esse filho não pode ser meu, porque eu sempre me cuidei. E não é justo me afastar da sua vida por isso. Por favor. E lá nós somos pobres, mas somos honrados. Enquanto você, o seu pai não passa de um grande ladrão. O meu pai agiu mal e por isso a minha mãe e eu decidimos que ele devia pagar. Mas você não vai falar mal dele nem da minha família na minha frente, porque isso eu não vou permitir. Não, 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 Maira, não é o que você está pensando. Olha, todos os homens querem ficar com medo. E eu posso ter o homem que eu quiser. E se eu quiser, eu posso ter o seu filho, Fernando. Com meu filho você não vai se meter. Não, me dá isso. Me dá, não, me dá. Era isso que você não queria que eu fiz? Está desenhando o meu marido. Sabe de uma coisa? Com meu marido você não vai se meter. E vê se vai embora dessa casa. Vai embora agora e pra sempre. Então era verdade o que o Mariano me disse? Então quer dizer que você e ela... Eu juro que não sei como isso aconteceu. Não sei. Feliz? Você não vale nada. Você não vale nada. Você brincou comigo? Você ficou de olho na esposa do seu melhor amigo, do seu irmão. Mamãe, eu não posso me casar com a Luísa porque... Me apaixonei pela Tereza. O que disse? Pela Tereza? Você não se atreve a fazer isso. Está louco? Você não vale nada. Não me surpreende ter vindo se esconder aqui. Porque aqui sim é que é o seu lugar. Chega! Eu não vou permitir que você encoste a mão em mim de novo. Alguém tem que te colocar no seu lugar. Você não tem nenhuma autoridade pra me reprovar por nada. Luísa, eu pensei que você não queria casa. Vocês dois são ridículos. Ai amiga, eu disse pra você não ir morar com ele antes de vocês se casarem porque isso não dá certo. Você é muito hipócrita, Tereza. É verdade que você quer terminar o nosso compromisso? Vai ser melhor, meu amor. Como você se atreve a me ofender assim? Eu sei muito bem o que eu faço e o que eu quero, Mariano. Com razão, ele não aguentou mais seus xiliques e seu ciúme. Você matou o... Como você se atreve a me dizer isso? Eu sou um homem que é malo. 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 Obrigado.